Marque esse dia, 2 de outubro, o dia da vitória. Vitória da participação feminina na política. A vitória da inclusão dos jovens, dos mais velhos, do homem do campo e da cidade. Será o dia da vitória da transparência, com leis eleitorais mais rígidas. 2 de outubro será dia de eleições municipais. Não deixe de votar.